Ministro Marco Aurélio, V. Exª tem vista do Recurso Extraordinário nº 562.045 da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. O que tem como parte, recorrente ao Estado do Rio Grande do Sul, recorrido, espólio de Emília Lopes de Leão. Após o voto do Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, desprovendo o recurso, pediu vista dos autos o Sr. Ministro Eros Grau. A última, após o voto vista do Sr. Ministro Aérez Brito, dando provimento ao recurso, o que foi acompanhado pela Sra. Ministra Ellen Grace, pediu vista dos autos o Sr. Ministro Marco Aurélio. A Sra. tem a palavra, Sr. Marco Aurélio. Sr. Presidente, o recurso extraordinário versa a compatibilidade ou não do artigo 18 da Lei nº 8.821 do Estado do Rio Grande do Sul com a Carta da República. A norma jurídica em questão instituiu a progressividade das alíquotas relativas ao imposto sobre transmissão causa-mortes, previsão que foi glosada pelo Tribunal de Justiça Local por ofensa ao artigo 145, parágrafo 1º da Lei Maior. Com efeito, no acordo recorrido, ficou assentado que a regra geral a ser observada é a impossibilidade de instituir a progressividade nos tributos de natureza real. Conforme em redação do mencionado artigo da Carta, ressalvadas exceções específicas constantes no próprio texto constitucional, caso dos impostos sobre a propriedade territorial urbana e sobre a propriedade territorial rural. No julgamento da matéria pela 8ª Câmara Cível do Tribunal, houve alusão ao verbete 656 da súmula do Supremo. Na sessão de 12 de junho, o ministro Ricardo Lewandowski, relator, seguindo, seguindo a jurisprudência do Tribunal, revelada no exame do Recurso Extraordinário 153.771, Minas Gerais, redator do acordo, o ministro Moreira Alves, votou no sentido do desprovimento do Extraordinário, mantendo, portanto, o afastamento da progressividade. Resumidamente, consignou que o constituinte originário teria limitado a aplicação da técnica da progressividade aos tributos de natureza pessoal, presente à regra do artigo 145, parágrafo 1º da Carta Federal. Ressaltou que a ótica foi reiterada na apreciação do Recurso Extraordinário 234.105. em São Paulo, ocasião em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade da progressividade no Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Destacou a impossibilidade de aferir à capacidade contributiva com base exclusivamente no conjunto de bens transferidos a título de herança, legado ou doação. Desse entendimento, divergiu o ministro Eros Grau, em voto vista proferido na sessão 17 de setembro de 2008. Afirmou, em síntese, ser possível a avaliação da capacidade contributiva nos impostos ditos reais, inclusive no modelo de incidência do mencionado Imposto Estadual, concluiu pelo provimento do Extraordinário. A essa ótica aderiram, penso, os ministros Menezes de Direito, Carmen Lúcia e V. Exª. O julgamento foi novamente interrompido, e daí a importância, a revelação da importância do tema, em razão do pedido de vista formalizado pelo ministro Aires Brito, que na sessão de 4 de agosto também deu provimento ao recurso. Na oportunidade, pedi vista do processo para melhor análise da tese nele veiculada. Feita essa breve digressão, passo a enfrentar a matéria. O imposto em discussão tem como hipótese de incidência a transmissão de bens decorrentes do falecimento, efeito previsto no artigo 1784 do Código Civil. Cuida-se de tributo com natureza eminentemente fiscal e real. Em outras palavras, possui finalidade meramente arrecadatória, e quanto à base de cálculo, recai apenas em certos bens objetivamente apreciáveis, sem sopesar, esse detalhe é importante, a situação pessoal do sujeito passivo da obrigação. Daí a alegação alicerçada na jurisprudência do Supremo a respeito da expressão sempre que possível, presente no artigo 141, parágrafo 1º da Constituição Federal, sempre que possível, se considerará a capacidade contributiva do cidadão de inviabilidade de gradação de alíquotas do imposto real, porquanto somente se poderia examinar a capacidade contributiva individual nos impostos que pressupõem considerações pessoais. Consoante tenho salientado, não vejo incompatibilidade entre o referido dispositivo e a aplicação da técnica da progressividade aos impostos reais, com vistas à realização da justiça tributária. Em todos os precedentes do tribunal sobre o tema, manifestei-me em tal sentido. Aliás, a própria classificação dos tributos em reais e pessoais vem merecendo críticas doutrinárias. Transcrevo passagem de Sacha Calmon Navarro Coelho, que recebi hoje, inclusive, em audiência, para tratar de outro caso, não vejo. A classificação é falha, por isso que os impostos, quaisquer que sejam, são pagos sempre por pessoas. Mesmo o imposto sobre o patrimônio, o mais real deles, atinge o proprietário independentemente da coisa, pois o vínculo ambulate com o domínio, isto é, segue o seu dono, curso de direito tributário 2004. O caráter real pessoal do tributo não é impeditivo à progressão de alíquotas, mas isso não significa afirmar que todo tributo esteja sujeito à mencionada técnica. A questão precisa ser analisada sob o ângulo da capacidade contributiva, fundamento último da tributação. Segundo o citado princípio, deve contribuir para a manutenção do Estado aqueles cidadãos que puderem fazê-lo, na medida dessa capacidade, sem prejuízo da própria sobrevivência. É dizer, reclama-se a observância da disposição econômica de cada indivíduo, considerado aquilo de que necessita para existir. Vejam a lição de Misabel Abreu Machado Dersi, lançada nas notas de atualização do clássico de Aliomar Balheiro. Do ponto de vista subjetivo, diz a tributarista, constitucionalista Misabel, a capacidade econômica somente se inicia após a dedução das despesas necessárias para a manutenção de uma existência digna para o contribuinte e sua família. Tais gastos pessoais obrigatórios, com alimentação, vestuário, moradia, saúde, dependentes, tendo em vista as relações familiares e pessoas do contribuinte, etc., devem ser cobertos com rendimentos em sentido econômico, mesmo no caso dos tributos incidentes sobre o patrimônio, heranças e doações que não estão disponíveis para o pagamento de impostos. A capacidade econômica subjetiva corresponde a um conceito de renda ou patrimônio líquido pessoal do cidadão, livremente disponível para o consumo e, assim também, para o pagamento do tributo. Dessa forma, se realizam os princípios constitucionalmente exigidos da pessoalidade do imposto, proibição do confisco e igualdade, conforme dispõe os artigos 145, parágrafo 1º, 152 e 4 da Constituição, a obra de limitações constitucionais ao poder de tributar. Ora, como fiz ver no julgamento do Recurso Extraordinário 234, 105 São Paulo, da relatoria do ministro Carlos Veloso, Aquele que compra um bem de R$ 20 mil não pode receber tratamento tributário semelhante ao que adquire um bem de R$ 1 milhão. É patente. Quem compra ou possui imóvel de valor exorbitante revela maior capacidade contributiva, pode pagar e deve pagar mais tributo. Quem recebe esses mesmos bens em herança, doação ou legado, por fato alheio à vontade, talvez não apresente igual capacidade. A progressividade das alíquotas do imposto causa mortes ou vida, coloca em segundo plano completamente a situação real patrimonial do sujeito passivo, Para esse tributo, mostra-se necessário algum grau de personalização na progressão das alíquotas. Sem a pessoalidade, haverá inevitavelmente injustiça. Tal como posta, a legislação estadual permite, por exemplo, que herdeiros, legatários ou donatários, em situação econômica absolutamente distinta, um franciscano e outro argentário, sejam compelidos ao pagamento de igual valor do tributo, que poderá ser elevadíssimo a depender dos bens recebidos. Essa ótica contraria um só tempo o princípio da capacidade contributiva e o da isonomia tributária. Assim, mesmo que se admita em tese a progressividade em impostos reais, na espécie, a legislação estadual impugnada veio a violar o princípio maior da capacidade contributiva ao implementá-la do modo como procedeu, de forma linear, considerados os valores dos bens transmitidos, sem levar em conta a situação econômica financeira do destinatário desses mesmos bens e, portanto, a capacidade contributiva. Observem, não se mostrarem raros, os casos em que os interessados são obrigados a requerir alvará ao juízo para a venda antecipada de bens, visando pagar o tributo devido. Também há quem viva dos frutos civis do espólio. Mais que isso, é de se imaginar que a progressão de alíquotas pode até compelir alguém a renunciar à herança, simplesmente para evitar a sujeição tributária. Vale lembrar que a herança vacante acaba por beneficiar, ao fim, o próprio Poder Público, consoante o artigo 1822 do Código Civil, deixando abertas as portas para a expropriação patrimonial por vias transversas. Cabe ter presente que a progressividade do Imposto sobre Transmissão causa-mortes, considerado o valor dos imóveis, dos móveis, dos títulos de crédito, bem como dos direitos a ele relativos ao fim do patrimônio inventariado, termina por implementar, de forma diferida, é certo, o Imposto sobre Grandes Fortunas, artigo 153, inciso 7, da Constituição Federal, até hoje, na dependência de lei complementar. E o faz com o deslocamento da competência tributária ativa, vindo a cobrá-lo, não a União, que cobrará, quando for regulamentado, o Imposto sobre Grandes Fortunas, não a União, mas o Estado. A progressividade, conforme retratado nos precedentes citados no esboço de proposta de verbete vinculante formalizado pelo relator, ministro Ricardo Lewandowski, chega a suprir a legislação complementar prevista na Carta da República, deslocando o que é mais grave, a competência tributária da União para os Estados-membros, por tais razões, sem aderir à interpretação atribuída pelo relator artigo 146, parágrafo 1º da Lei Maior, no sentido de que só a Constituição poderia autorizar outras hipóteses de tributação progressiva de impostos reais, com signo que afronta o princípio da capacidade contributiva, admitir a progressão de alíquotas na incidência do tributo sobre a sucessão causa-mortes, sem que haja qualquer consideração da situação econômica do sujeito passivo da obrigação tributária, o destinatário da herança. Consoante os fundamentos expendidos, acompanho a conclusão do relator e desprovejo o extraordinário, declarando a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei nº 8.821 do Estado do Rio Grande do Sul. Não votam neste caso a ministra Rosa Weber, o ministro Teori, ou melhor, a ministra Rosa, o ministro Luiz Fux e o ministro Dias Toffoli. Não votam. Não votam. O senhor já votou? Ah, o ministro Henrique já votou. Ministro Teori. Sr. Presidente, a questão está em saber se o sistema de progressividade no imposto de transição mortes-causa é compatível ou não com a Constituição. Apesar da controvérsia interessante firmada sobre o tema, me parece que essa progressividade não só não é incompatível, como atende, de alguma forma, o princípio da capacidade contributiva, que, como bem demonstraram os votos, especialmente do ministro Carlos Aires e da ministra Ellen, não é também incompatível com os chamados impostos reais. O princípio da capacidade contributiva, ele deve ser aplicado a todos os impostos. De modo que eu vou pedir vênia ao relator e ao ministro Marco Aurélio para dar aprovimento. A ministra Carmen já votou, o ministro Gilmar. Presidente, essa questão já provocou, como amplamente demonstrado, uma série de discussões no tribunal, desde aquele célebre precedente, mencionado e amplamente utilizado no voto do iminente relator, ministro Ricardo Lewandowski, precedente da relatoria do ministro Moreira Alves, a partir da discussão sobre a então possível progressividade do IPTU. Um caso até muito interessante, porque em reação àquela jurisprudência, o Congresso Nacional acabou por aprovar uma emenda constitucional, lavrando, então, claramente a possibilidade de progressividade do IPTU, portanto, fazendo aquilo que os americanos chamam de correção da interpretação pela via legislativa, neste caso, legislativa constitucional. A despeito das razões muito claras e eruditas lançadas naquele voto, e agora desenvolvidas no voto cuidadoso do ministro Ricardo Lewandowski, eu sempre tive dificuldade de extrair aquele resultado em toda a sua dimensão, o que significava dizer que, nesses chamados impostos de caráter real, a não ser que haja um pronunciamento claro do texto constitucional, não pode haver qualquer progressividade. O que significa, tendo em vista, inclusive, a amplitude do catálogo referente aos tributos, que o silêncio eloquente do constituinte é suficiente para vedar qualquer progressividade. Isso me pareceu um tanto quanto exagerado, tendo em vista, inclusive, a complexidade das situações todas que se colocam. É claro que o tema relativo à capacidade contributiva tem relevo em toda a extensão. Não podemos esquecer, e acho que é uma outra questão que sempre sobressai, ou pelo menos está em parte das nossas pré-compreensões, que pode, aqui ou acular, haver um tipo de abuso na própria formulação, uma vez que, como sabem, há até campanhas políticas ideológicas em relação à questão do chamado imposto sobre herança. Mas aí, claro, haveria não só o argumento da capacidade contributiva, como também da não confiscatoriedade. Portanto, a ideia é da proporcionalidade. Logo, haveria também remédios para esse tipo de situação. De modo que, fazendo essas brevíssimas considerações, e tendo em vista aquilo que também restou assentado, também no voto do ministro Eros Grau, o primeiro a divergir, fazendo o pedido de vênia ao ministro Lewandowski, e agora ao ministro Marco Aurélio, eu também me encaminho no sentido do provimento do recurso. É como voto, presidente. Senhor presidente, também peço a vênia ao eminente ministro relator e ao eminente ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência, conhecendo e dando provimento a este recurso interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e reconhecendo a plena legitimidade constitucional do artigo 18 da Lei Gaúcha, nº 8.821, de 89, alterada posteriormente pela Lei 13.337, de 2009. Também apoio-me, basicamente, nas razões que foram aqui expostas pelos eminentes ministros que divergiram do senhor relator, mas, notadamente, os votos da ministra Ellen Grace e também do ministro Eros Grau, o primeiro a instaurar, a abrir esse dissenso, e no qual sua excelência recorda alguns precedentes desta Corte, da lágrima do eminente ministro Carlos Veloso, a respeito da precisa interpretação que se deu ao parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, que substancia uma regra que contém duas sentenças. A primeira, a de que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. E uma segunda sentença, no sentido de que os impostos, quer pessoais, quer reais, deverão sempre observar a capacidade econômica do contribuinte. Salientou-se naquele precedente que a interpretação, nas palavras do eminente ministro Veloso, a interpretação do que está inscrito no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal deve ser esta. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, dado que há impostos que não possuem tal característica. Mas a pessoalidade dos impostos deverá, a todo modo, ser perseguida. Todos os impostos, entretanto, não importa se serem reais ou pessoais, estão sujeitos ao princípio da capacidade contributiva. Aspas. Mesmo, mesmo os que não têm um caráter pessoal. Fecha aspas. E daí, a partir daí, o eminente ministro Eros Grau, apoiando-se neste precedente, passa a discutir as questões que pertenecem ao conceito econômico e também ao conceito jurídico de tributo, para, enfim, atingir a conclusão de que, no caso, reveste-se de plena constitucionalidade a regra legal do Estado do Rio Grande do Sul que instituiu esse sistema de progressividade. Assim, senhor presidente, com essas breves considerações, peço vênia para, conhecendo do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, dar-lhe provimento. Então, proclama o resultado. Provido o recurso, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Redigirá o acordo a ministra Carmen Lúcia, que foi a primeira a divergir dentre os ministros remanescentes. O primeiro foi o ministro Eros Grau. Nós comemos.